A cheflera que já fora largamente cultivada, tida como uma planta da casa da vovó, está retomando o seu lugar nos nossos lares, nos nossos espaços, no nosso jardim. Então para saber como cuidar direitinho da sua cheflera ou da cheflera que Vosmissé tererá no futuro, fica até o final, tá bom? Também mostrarei, mãozinhas, uma cheflera diferente, muito simpática e tenho quase certeza que Vosmissé não conhece, que Vosmissé nunca a viu e vai se apaixonar por ela. E também sabes que lá no final vou mostrar como está a evolução ou não de uma planta que falei num vídeo atrás. Como está as mãozinhas de terra? Se nunca me viu, prazer, sou o Dudu Jardineiro. E tenho aqui comigo hoje várias plantas, várias chefleras. Existem algumas espécies de chefleras. Essa daqui possui seu nome científico de cheflera arborícola, mas tem outras, mãozinhas. Ela também é chamada de cheflera fêmea, árvore guarda-chuva anã, entre outros. Pertence à família Araliace, que é a mesma da nossa querida árvore da felicidade. Tem árvores da felicidade por aí, mãozinhas? Tem bastante felicidade no seu espaço? Que bom! Cheflera, pois sabemos que o CH em latim tem som de Q, mas pode chamá-la de cheflera, mãozinhas, tá tudo certo. Ok! Essa espécie é uma arvoreta, uma mini árvore, mas que pode ficar bem grande, ficando quase praticamente uma árvore. Poderá, se tiver no solo, passar de 5 metros, ficando sim bem alta. Agora em casa, nos nossos cultivos em vasos, ela poderá passar também de 2 metros. Mas a gente consegue fazer alguma coisa, né meninas lindas? Para que elas fiquem do tamanho que a gente desejar. São plantas perenes, que poderão viver com a gente muito tempo ou até mesmo a vida toda. Eu tenho aqui comigo 3 cores, 3 variedades dessa planta. Essa aqui é a toda verde, 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 sem nenhum colorido, sem variegação alguma, que é a cheflera mais comum. Essa outra bonitona é a variegata amarela, olha aqui ó, com as folhas mais claras. Ela possui um verde mais claro mesmo, quando não está na variegação. E parte da folha é assim, amarela. Linda, linda, né mãozinhas? Gosto demais dessa planta, acho ela realmente uma escultura. Toda trabalhada com essas folhas em forma de mão aberta. Dá uma corridinha e curte esse vídeo, mãozinhas. Não custa nada, é um segundo. Sem mistério, já quero mostrar essa cheflera perfeitinha, mãozinhas. Que felicidade de ter essa planta toda fofinha aqui no meu cultivo. Eu a comprei como escheflera arborícola janine. Mas na literatura não se fala nada dessa planta, somente das chefleras maiores. Pois tem chefleras mãozinhas gigantes, que é chamada de planta guarda-chuva, árvore guarda-chuva, que cresce em muitos e muitos metros. As folhas são até parecidas, mas elas caem assim. São guarda-chuvas meio abertos pra baixo. Abertos pra baixo é ótimo, né? São guarda-chuvas caídas, assim, com folhas bem longas. Essas também levam o nome de chefleras macho. Então eu realmente não sei se essa mini cheflera é um cultivar, se ela é uma hibridização. Mas creio que na natureza ela não apareceu. Que foi criada, sim, por nós humanos. O que mais importa é que é uma belezura de planta. Olha isso daqui, mãozinhas de terra. Se não é realmente uma mini cheflerazinha. Toda bonita, colorida, com essa variegação, muito mais amarela do que verde. Linda, linda! Olha que plantinha mais linda, mais cheia de graça. As dicas de cuidados pras chefleras desse vídeo servirá pra todas essas. Ou mesmo pra cheflera que vós me sentem aí. Pois existem outras cores, mãozinhas. Tem mais brancas, com a bordinha branca. Quase totalmente branca. Mais ou menos amarela. Há algumas variedades de chefleras. Porém, todas lindas. Uau! Eu a considero uma planta fácil de cuidar. Lógico que não dá pra abandonar a planta ali num canto. Que nenhuma planta, mesmo rústica, mesmo forte, mesmo fácil de cuidar, não vai bem, não é? Então a gente conhecendo e lhe oferecendo os cuidados básicos, ela vai que vai. Já pensando na rega, é uma planta que prefere ter o seu solo levemente úmido. Mas ela só prefere, mãozinhas. Não é exigente quanto a rega, não. É uma planta realmente muito forte. Se vós me sentem precisar viajar, não se preocupe com essa menina. Pois ela vai aguentar muitos dias, talvez até algumas semanas sem água. Se tiver num vaso grande, ou no solo. Mas o ideal é que quando começar a secar o substrato por cima, já tiver bem seco mesmo em cima, aí pode fazer uma rega. E não precisa ser muito abundante, não. Rega só mais um pouquinho. Ela vai te avisar quando estiver precisando de água. As folhas começam a ficar mais pra baixo, começam a ficar um pouco caídas. Então ela tá dizendo... Papai, mamãe, tô com sede. Me dê água, por favor. A gente não vai deixar isso acontecer muitas vezes, não. Por isso é bom sempre ficar de olho. Tocou lá, tá sequinho? Rega. Combinado do... Quanto à luminosidade, não há uma luz ideal pra ela. Todas precisarão de claridade, claridade sem exceção. Todas querem claridade, querem ver o céu, receber o ar fresco que o Papai do Céu manda pra elas. Isso elas vão ficar bem. Agora, os tons mais coloridos, mãozinhas, vão precisar de um pouquinho mais de luz. Essa toda verde aceita ficar apenas na claridade sem sol, mas com toda a claridade do dia. As variegatas vão preferir um pouquinho de luz solar. O solzinho fraco da manhã, o solzinho fraco da tarde. Com o sol forte do meio dia, elas estando em vasos, podem se queimar, podem ficar feias, as flores ficam manchadas. Não gosto dela, não. Fica feia, não fica bonita. Se tiver no solo, mãozinhas, no solo não tem problema. Ela pode pegar o sol do dia todo. Se tiver um espaço aí somente com sol, vá acostumando aos poucos a planta. Coloca uma semana pra pegar um pouquinho de sol, na outra semana aumenta um pouquinho essas horas, até deixá-la lá onde você deseja. Pois se colocar de uma vez, vai queimar. Principalmente essa toda verde, é considerada como uma planta de dentro de casa, de apartamento, de áreas internas. Pois ela aguenta ficar perto da janela, vive bem, ficando perto da janela, recebendo a claridade do dia com a ventilação. Ela vai ficar bem assim. As variegatas podem sofrer um pouco, então tem que testar. Além de folhagens lindas e coloridas, tem cachorros por aí? Quer ver seu belo au-au aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele ou deles com os nomes. Os links das redes sociais e também do e-mail estão aqui embaixo na descrição. A adubação é bom que aconteça, podendo ser pelo menos três vezes ao ano. Use o adubo que desejar, mãozinhas de terra. Ela não é exigente não, podendo ser químico ou orgânico. Se for o químico, o NPK 10-10-10, que é equilibrado, já está ótimo. Nesse vídeo aqui que eu falo do nosso NPK caseiro com itens da cozinha, é bom que veja esse vídeo, mãozinhas de terra, pois esse adubo ajuda demais no cultivo de todas as plantas que eu tenho por aqui. Muitas ou todas delas amam, amam ser adubadas com esse NPK caseiro. Veja, veja. Combinado do... Ela normalmente vai crescendo assim num caule único, sempre para cima. Às vezes ela bifurca para um lado ou outro, mas olha, o normal é crescer assim sempre para cima. A poda para essa planta pode sim acontecer. Muzinhas, se você me cortar aqui, olha, a ponta, ela vai demorar mais para crescer, vai demorar mais para bifurcar aqui. Agora pode fazer podas das folhas, se ela ficar muito larga, pode cortar a planta, mãozinhas. Ela aceita muito bem essas podas. E com as podas vai fazer o quê? Mudas! Sim, qualquer estaca com mais de 20 centímetros já será uma muda. E ela pega com muita facilidade. Eu tenho aqui duas estacas. Quando for podar, mãozinhas, nunca corte reto. Sempre corte assim na lateral. Nunca corte assim. Sempre assim, para que a planta mãe não sofra lá com água parada. Cortando assim, com a caída para fora do vaso, a água cai aqui e vai embora. Aqui eu só vou retirar essas folhas de baixo, que se destacam com facilidade. Só limpar. Para mim está ótimo assim. Nessa altura já está perfeito. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Não há necessidade de cicatrizar nem nada. Só espetar aqui no vaso, mãozinhas. Aperta um pouco para deixar a planta firme aqui. Rega e mantém sempre úmido. Prontinho. Essa muda vai ficar só na claridade, sem nada de sol. Até que ela comece a se desenvolver. Vento forte, mãozinhas, também não vai ser bom para ela, para que não tire a planta do lugar. Para que não tire a nossa estaca do lugar. Essa outra aqui eu vou fazer o quê? Só pôr na água e deixar ela enraizar aqui quando desejar. E ainda fica um enfeite, um vaso de mesa. Se estiver gostando do vídeo, já se inscreva nesse canal. E se puder, clica também aqui no botão Seja Membro para apoiar. Dar aquela força. Assim, você não perderá nada, pois todas as semanas posto vídeos novinhos aqui. E ainda ajudará esse jardineiro a comer suas couves de bruxelas. Só para curiosidade, essa é considerada uma folha. E esses são os foliulos. Normalmente na cheflera, uma folha contém de 7 a 9 foliulos. É o mesmo, mãozinhas com outras plantas, como as samambaias, por exemplo. A folha inteira da samambaia é uma folha. Cada partinha daquela é um foliulo. É muito fácil ter mudas de cheflera. Elas podem acontecer também por folhas. Mas na água eu nunca consegui enraizá-las. Plantando direto no solo, as folhas brotam sim. Se não quiser plantar as folhas, faça um arranjo, mãozinhas de terra. Qualquer parte verde que tivermos em casa vai muito bem. Essas ficam bem até no lavabo. E duram muitos dias aqui. Aqui embaixo nesse vaso, eu espetei algumas folhas. Tem algumas semanas. Todas brotaram. Olha aqui que belezinha. Da folha, já veio aqui uma nova folhinha. Então dá muito certo. Viu só como é facílimo ter mudas de cheflera? Sim! Mãozinhas, há algumas estacas de algumas plantas, de algumas árvores, que elas só vão pegar, só vão enraizar se não tiver folha alguma. Na cheflera, a vaso em ser tem a opção de tirar todas as folhas ou não. Nessa mudinha ou na que ficou na água, se a planta desejar, ela vai dispensar algumas folhas. E tá tudo bem. Isso não é um sinal de que não deu certo. É apenas ela estar dispensando pra gerar mais energia pras raízes. Mas digo e repito, mantendo esse vaso úmido na claridade, vai brotar. E esse aqui na água, não tenha dúvida alguma que raízes vão nascer. Essa coisa linda é uma muda dessa outra que tá aqui atrás, que é bem antiga aqui, tadinha. Feita na água. Já tá, olha aqui, ó. Um plantão com mais ou menos 80 centímetros. Falando ainda em tamanho, Mãozinhas de Terra, essa belezura aqui, se tiver um vaso grande, depois de muito tempo, ela pode chegar numa altura máxima de um metro. Mas vai demorar muito. Essa daqui é realmente uma cheflera pra quem não tem espaço. Pra quem quer uma coisa mais guti-guti assim. E é coisa guti-guti mesmo, pois é linda, hein, menina? Puxa vida, que coisinha mais fofa. Meu Deus do céu, como é perfeita. Uau! Se tiver pesquisando pra comprar algo pela internet, qualquer coisa, veja-se nesse link aqui que eu deixo na descrição e também no primeiro comentário da minha lojinha do Magalu, se o preço tá bom. Se tiver, compra, compra, que ainda ajudará. O Duduzinho aqui. Nas épocas quentes do ano, como primavera e verão, essa planta poderá ter flores. Mas elas só vão acontecer depois que a planta estiver muito adulta. E principalmente no chão. Pra ela florescer em vasos, só se os vasos forem imensos, muito grandes mesmo. E ela precisará de sol pra florescer. Suas flores são visitadas mais por abelhas, mas há beija-flores que gostam também do néctar dessa menina. Depois da floração, ela gerará frutos que conterá sementes. Primeiro eles começam verdes, depois ficam amarelos. Quando tiverem vermelhos, já é hora de plantar. Mas a gente sabe, não é que a geração de novas plantas por sementes demora um bocado de tempo. Há outra coisa. Pra comprar essa planta, ela não é barata. Nosgarden sempre tá muito caro. Estive essa semana em um e fiz até uma imagem. Ó o preço de uma muda pequena. Devia ter mais ou menos 30 centímetros. Então se tiver alguém pra lhe oferecer algumas folhas ou um pedaço de galho, faça suas mudas, mãozinhas de terra, que vai dar bem certo. Ou compre uma vez só e nunca mais precise comprar. Com as fodas, fará várias e várias mudas pra presentear todo mundo. Agora vamos falar uma coisa mais séria aqui. Essa lindeza de planta, toda bonita, toda cheia de cores, toda fofinha assim, é bastante tóxica. Sim, essa possui uma toxicidade bastante alta. O oxalato de cálcio que contém nessa planta é em bastante quantidade. Se ingerida, mãozinhas, ela pode irritar a mucosa, pode inflamar os tecidos e outros órgãos do corpo, podendo ter sérios problemas com ela, sérios problemas mesmo. Então, por favor, se tem crianças ou animais que mexam nas plantas, deixe as folhas dessa menina longe deles. No mais, pode beijar a planta, pode fazer carinho, pode tocar nela que não terá problema algum. Olha, eu fiz todas as posas aqui, arranquei as folhas tudo sem luva e não dá problema nenhum. Eu só não posso mastigar. Agora ela tem algo também bastante interessante. Se amassar a folha assim, nossa, ela tem um cheirinho, um cheirinho de frutífera, que é muito bom. Só de começar a destacar, o cheirinho já vem. Nossa, é bom, bom, bom. Então, isso pode atrair, sim, as crianças, ou os bichinhos, para comer essa planta. Tome cuidado. Pode deixar. Além de cultivá-la nos vasos ou no solo, ela é também bastante usada para fazer cerca viva. Ela é de rápido crescimento, enche bem o espaço, fica muito linda, mãozinhas. Dá para usar também para dividir os canteiros, dividir o espaço no jardim. É uma planta que dá bem certo, pois ela consegue ficar toda quadradinha, se desejar. É só realizar as podas. Gózinha, você sabia que lá pelo Instagram, a gente também vai se falar? É só me seguir. Dudu, jardineiro, gateiro, arteiro. Vou te esperar lá. Outra coisa é que ela possui raízes bastante grandes, raízes bem severas, que crescem muito. Quando fizer os replantios, essa daqui, tadinha, que era só uma mudinha, olha o tamanhão, nesse vasico. Em breve eu vou trocá-la de vaso, e quando eu trocar, eu farei a poda de raízes. Ela aceita muito bem essa poda de raízes. Com a poda de raízes, a gente faz uma limpeza na planta, e também evita que ela cresça muito. Né, filhinha? Que vai que vai. Olha aqui, ó. Vai que vai. E temos nossas chefleras, todas bonitonas aqui, com mudas novas que vão surgir, com enfeitinho pra casa, pois enfeita, viu? Como disse, qualquer coisa verde que colocar na casa, vai enfeitar. Essa vai lá pra pia do lavabo, que eu tirei uma de lá esses dias, vou pôr essa agora no lugar. E durará muitos dias. Além de todos esses cuidados, encha sua planta de carinho, diga que ela é bonita, que ela é linda, peça novos galhos pra ela, peça pra ela enraizar, converse com a sua planta. Isso funciona muito e dá bem certo. E faz bem esse toque todo, não só pra elas não, faz bem pra gente sim, pra gente também. E a indicação é qual? Encha seu espaço de plantas, tenha plantas aí por todos os lugares. mãozinhas de terra. Essas coisas lindas, sendo verdes, coloridas, da cor que for, só faz bem pra gente. E o bem é enorme. Melhora o nosso coração, melhora o nosso humor, melhora a nossa disposição, melhora a nossa cabeça. Tira a gente da cama, faz a gente levantar e cuidar das plantas. Isso é muito bom. Lidar com as plantas, plantar, replantar, fazer mudas, tirar as folhas secas, olhar um brotinho novo que tá saindo, cuidar se tiver pragas. Tudo isso faz um bem danado pra gente. A gente cuida delas e elas cuidam da gente. Não tenha a menor dúvida disso. Na verdade, tenha certeza disso! ...com um pouquinho de sol. Oi! 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 Entrega pro armoço. Ah, já vou... Já vou, só um pouquinho. Depois da floração, ela gerará flutos com... Flutos. Flutos! E a belíssima, toda espetaculosa, orquídea catleia. Mãozinhos de terra, dei todas as dicas de cultivo dessa orquídea, que é um pouco diferente das demais, principalmente em comparação às falenópsis. Essa tem um cultivo diferente. Fizemos ainda um replantio de uma outra planta, que tava florida também. Tudo, tudo nesse vídeo. Se não viu, veja, veja! Essa belezura resolveu abrir a flor, mãozinhas. Olha que coisa mais linda! E não é pequena não, olha o tamanhão dessa flor. Tem mais botão vindo aqui. E tá feliz, viu? Toda enraizada aqui nesse cachepô. Gostou bastante dessa forma de cultivo. Todas as plantas, mãozinhas de terra, gostarão de um pouquinho de sol. Nem que seja aquele solzinho fraco da manhã. Essa catleia, pra florescer, precisa sim de bastante claridade, bastante luminosidade, com um pouquinho de sol. Recebo várias dúvidas e perguntas sobre por que as orquídeas não florescem. Mãozinhas, elas não florescem, na maioria dos casos, por falta de luminosidade. Sim, esse é um dos principais requisitos pra fazer essas plantas florescerem. Mas algumas precisam de mais luz do que a outra. Essa daqui recebe sol direto sobre ela, um pouquinho só. Quando eu percebo que as folhas já estão muito quentes, eu tiro as do sol. Abaixo ali um todozinho que as protege. Mas sem sol nenhum, não dá pra cultivá-las. Se ainda não tem essa orquídea linda no seu cultivo, indico super pra que tenha. Essa floração dura muitos dias, meses até. Então vai enfeitar muito o seu espaço e o seu coração. Jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, com amor incentiva. Pronto, mãozinhas de terra. Finalizamos mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre essas belezuras de cheflera? Ô planta bonita, hein, mãozinhas? Vai dar todo um destaque aí no seu espaço. Se ainda não tem, tenha, tenha essa belezura. Ficou com dúvidas? Já tem essa planta aí no seu cultivo? Fala pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e sabes que vou te responder. Me ajude ainda a mandar esse conteúdo pra outras pessoas que vão gostar, compartilhando. Manda lá nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, por favor. Obrigado, Du, mãozinhas de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela, eu deixaria a indicação de outros vídeos aqui do canal que sei que vai gostar de ver também. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!